Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos à nossa TPC de Ciências Humanas. Hoje a nossa pauta irá tratar sobre a descolonização do conhecimento no século XXI, a importância de nós quebrarmos paradigmas, de redimensionarmos a nossa prática educativa e docente para além de uma visão eurocêntrica e colonizada. Fiquem comigo, sejam bem-vindos. Nossa TPC de hoje, então, ela vai tratar sobre essa importância da descolonização do conhecimento, do pensamento no século XXI. Então, nós temos aí alguns tópicos que nós iremos trabalhar hoje, a sensibilização, as nossas questões noteadoras para essa discussão. Vamos entender um pouquinho sobre esse olhar colonizado e a importância da sua superação, as discussões acadêmicas sobre a questão racial, o reconhecimento oficial do problema, como que a colonidade do poder e das políticas de descolonização do conhecimento tem que ser discutidas, a negação do racismo nos espaços acadêmicos e escolares, vamos falar um pouquinho do bullying racial, o mito da democracia racial, a representação dos estudantes negros, e como o currículo pode nos auxiliar para esse trabalho, para realmente fazermos aí uma educação, uma prática docente descolonizada, para além desse olhar colonizado, eurocêntrico. E a nossa pauta de hoje, ela vem atendendo aí algumas solicitações que vocês fizeram, né, de temas. Eu vou citar aqui, tem mais professores, eu vou citar três hoje. Professor Rafael Lemes, do Irassema Crem, professor Wagner Pereira, do Jardim Cruzeiro, e a Fernanda, né, professora coordenadora do Maria Helena Coloni. Então, nós vamos estar trazendo aí, a partir dessa TPC e da próxima, a discussão sobre a educação para as relações étnico-raciais, a questão do movimento negro, das minorias, a discussão, né, sobre a questão da superação, dessa relação, né, excludente, dessa relação discriminatória que nós vemos, até mesmo, né, na questão da produção dos materiais didáticos, onde nós não vemos, né, de maneira significativa, a representação, né, da cultura e realmente dos saberes africanos e afro-brasileiros. E para a gente falar um pouquinho, né, sobre essa desconstrução, né, desse olhar colonizado, a gente tem que entender a importância da educação. É claro que no nosso dia a dia, as nossas práticas, elas buscam tudo isso que eu vou ler aqui agora, mas é sempre importante a gente estar reforçando a importância de um trabalho contínuo, né, sobre a educação, né, das relações étnico-raciais, do ensino da história, da cultura afro-brasileira e africana. Porque não pode se resumir apenas para um período lá, de novembro, né, quando a gente tem a comemoração do Dia da Consciência Negra. São temas que têm que estar ali de maneira interdisciplinar, de maneira transversal, dentro das nossas práticas e em todas as disciplinas, não apenas também na área de ciências humanas. Então, a educação, ela constitui-se como um dos principais ativos e mecanismos de transformação de um povo. E é papel da escola, de forma democrática e comprometida, com a promoção do ser humano na sua integralidade, estimular a formação de valores, hábitos e comportamentos, que respeitem as diferenças e as características próprias dos grupos e minorias. Assim, a educação é essencial no processo de formação de qualquer sociedade e abre caminhos para a ampliação da cidadania de um povo. É o que nós já vemos aí falando a vários ATPCs, nas reuniões que vocês fazem, né, com os PCs na escola, mesmo de maneira remota, é a ideia realmente de assegurar os direitos de aprendizagem que promovam o protagonismo, a prática cidadã, a representatividade dos nossos alunos e que eles se sintam realmente parte, né, dessa comunidade escolar, que eles se sintam representados dentro desse espaço escolar. E que não seja apenas um espaço de diferenciação, de imposição de valores eurocêntricos, né, de valores que são excludentes, que a gente possa repensar a nossa formação e a nossa prática docente para que nós possamos realmente superar esse olhar colonizado. Primeiramente, então, eu quero fazer aqui uma sensibilização. Eu vou trazer um vídeo de uma autora, a Shimamanda Aditi. Ela traz ali, numa conferência, né, do TED, uma fala sobre o perigo da história única. É um vídeo que muitos já conhecem, mas alguns professores ainda não. É muito importante a gente fazer uma reflexão sobre essa ideia, né, dos valores, desse olhar colonizado, que vai, de uma certa forma, homogeneizando, né, e empobrecendo de todas as maneiras a cultura, porque você não abre espaço para a diversidade, você não abre espaço para a representatividade do povo. E quando a gente fala, né, em população brasileira, é uma população com uma representação, né, de origem, de pertencimento muito grande, né, às etnias africanas, né, a toda a cultura e a religiosidade afro-brasileira. Então, é muito importante que o nosso aluno se veja representado, que o nosso aluno veja as suas origens, a sua cultura sendo valorizada, tá bem? Eu vou aqui passar direto para o YouTube, que aí o nosso som fica melhor, tá bem? Então, vamos compartilhar. E vocês podem estar aí fazendo os comentários no chat do YouTube, a gente vai acompanhando, vai respondendo, é muito importante que vocês participem, tá bem? Esse vídeo, ele é muito bacana, quem não tiver, não teve ainda a oportunidade de conhecer, vocês vão gostar bastante da fala dela. Sou uma contadora de histórias e gostaria de contar a vocês algumas histórias pessoais sobre o que gosto de chamar o perigo de uma história única. Eu cresci num campus universitário no leste da Nigéria. Minha mãe diz que eu comecei a ler com dois anos, mas eu acho que quatro é provavelmente mais próximo da verdade. Então, fui uma leitora precoce, e o que eu lia eram livros infantis britânicos e americanos. Eu fui também uma escritora precoce, e quando comecei a escrever por volta dos sete anos, histórias com ilustrações em giz de cera, que minha pobre mãe era obrigada a ler, eu escrevi exatamente os tipos de histórias que eu lia. Todos os meus personagens eram brancos, de olhos azuis. Eles brincavam na neve e comiam maçãs. Eles falavam muito sobre o tempo e como era maravilhoso o sol ter aparecido. Agora, apesar do fato de que eu morava na Nigéria, eu nunca havia estado fora da Nigéria. Nós não tínhamos neve, comíamos mangas, e nunca falávamos sobre o tempo porque não era necessário. Meus personagens bebiam muita cerveja de gengibre porque as personagens dos livros britânicos que eu lia bebiam cerveja de gengibre. Não importava que eu não soubesse o que era cerveja de gengibre. E por muitos anos depois, eu desejei desesperadamente experimentar cerveja de gengibre. Mas isso é outra história. A meu ver, o que isso demonstra é como somos impressionáveis e vulneráveis face a uma história, principalmente quando somos crianças. Porque tudo o que eu havia lido eram livros nos quais as personagens eram estrangeiras. Eu me convenci de que os livros, por sua própria natureza, tinham que ser estrangeiros. E tinham que ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. As coisas mudaram quando eu descobri os livros africanos. Não havia muitos disponíveis e não eram tão fáceis de encontrar quanto os estrangeiros, mas devido a escritores como Chinua Tibé e Camaralai, eu passei por uma mudança mental em minha percepção da literatura. Percebi que pessoas como eu, meninas com a pele cor de chocolate, cujos cabelos crespos não podiam formar rabos de cavalo, também podiam existir na literatura. Comecei a escrever sobre coisas que eu reconhecia. Eu amava aqueles livros americanos e britânicos que eu lia. Eles mexiam com a minha imaginação, me abriam novos mundos, mas a consequência inesperada foi que eu não sabia que pessoas como eu podiam existir na literatura. Então, descobrir escritores africanos resultou numa coisa, me salvar de ter uma única história sobre o que os livros são. Venho de uma família nigeriana convencional de classe média. Meu pai era professor. Minha mãe é administradora. Então, tínhamos como era normal empregada doméstica que frequentemente vinha das aldeias rurais próximas. Então, quando fiz oito anos, arranjamos um menino pra casa. Seu nome era Fide. A única coisa que minha mãe nos disse sobre ele foi que sua família era muito pobre. Minha mãe enviava inhames, arroz e nossas roupas usadas pra sua família. E quando eu não comia tudo no jantar, minha mãe dizia, termine sua comida. Não sabe que pessoas como a família de Fide não tem nada? Então, eu sentia uma enorme pena da família de Fide. Num sábado, fomos visitar a aldeia dele. E a mãe dele nos mostrou um cesto com um padrão lindo feito de ráfia seca por seu irmão. Eu fiquei atônita. Nunca havia pensado que alguém na família dele pudesse realmente criar alguma coisa. Tudo o que eu tinha ouvido falar sobre eles era de como eram pobres. Assim, havia se tornado impossível pra mim vê-los como alguma coisa além de pobres. Sua pobreza era a minha história única sobre eles. Anos mais tarde, pensei nisso quando deixei a Nigéria pra cursar universidade nos Estados Unidos. Eu tinha 19 anos. Minha colega de quarto americana ficou chocada comigo. Ela perguntou onde eu tinha aprendido a falar inglês tão bem e ficou confusa quando eu disse que por acaso a Nigéria tinha o inglês como sua língua oficial. Ela perguntou se podia ouvir o que ela chamou de minha música tribal e, consequentemente, ficou desapontada quando eu toquei minha fita de Mariah Carey. Ela presumiu que eu não soubesse como usar o fogão. O que me impressionou foi que ela sentiu pena de mim antes mesmo de ter me visto. Sua posição padrão para comigo como uma africana era um tipo de arrogância bem intencionada. Piedade. Minha colega de quarto tinha uma única história sobre a África. Uma única história de catástrofe. Nessa única história não havia possibilidade dos africanos serem iguais a ela de jeito algum. Nenhuma possibilidade de sentimentos mais complexos do que piedade. Nenhuma possibilidade de uma conexão com humanos iguais. Devo dizer que antes de ir para os Estados Unidos não me identificava conscientemente como uma africana. Mas nos Estados Unidos sempre que o tema África surgia pessoas vinham a mim não importava que eu não soubesse nada sobre a Namíbia. Mas acabei por abraçar essa nova identidade e de muitas maneiras agora eu penso em mim como uma africana. Mas ainda fico um pouco irritada quando referem-se à África como um país. O exemplo mais recente foi meu maravilhoso voo dos lagos dois dias atrás. Não fosse um anúncio de um voo da Virgin sobre o trabalho de caridade na Índia, África e outros países. Então após ter passado vários anos nos Estados Unidos como uma africana comecei a entender a reação da minha colega para comigo. Se eu não tivesse crescido na Nigéria e se tudo que eu conhecesse sobre a África viesse das imagens populares eu também pensaria que a África era um lugar de lindas paisagens com maravilhosos animais e pessoas incompreensíveis lutando guerras sem sentido morrendo de pobreza e AIDS incapazes de falar por eles mesmos e esperando serem salvos por um estrangeiro branco e gentil. Eu veria os africanos do mesmo jeito que eu quando criança havia visto a família de Fidey. Eu acho que essa única história da África vem da literatura ocidental. Então aqui temos uma citação de um mercador londrino chamado John Locke que navegou até o oeste da África em 1561 e manteve um fascinante relato de sua viagem. Após referir-se aos negros africanos como bestas que não têm casas ele escreve Eles também são pessoas sem cabeças que têm sua boca e seus olhos em seus seios. Eu rio toda vez que leio isso e alguém deve admirar a imaginação de John Locke. Mas o que é importante sobre sua escrita é que ela representa o início de uma tradição de contar histórias africanas no ocidente. Uma tradição da África subsaariana como um lugar negativo de diferenças de escuridão de pessoas que nas palavras do maravilhoso poeta Rudyard Kipling são metade demônio metade criança. Então eu comecei a perceber que minha colega de quarta americana deve ter por toda sua vida visto e ouvido diferentes versões de uma única história. Como um professor que uma vez me disse que meu romance não era autenticamente africano. Eu estava disposta a afirmar que havia uma série de coisas erradas com um romance que ele havia falhado em vários lugares. mas eu nunca teria imaginado que ele havia falhado em alcançar alguma coisa chamada autenticidade africana. Na verdade eu não sabia o que era autenticidade africana. O professor me disse que minhas personagens pareciam muito com ele. Um homem educado de classe média. Minhas personagens dirigiam carros elas não estavam famintas. Por isso não eram autenticamente africanas. Mas eu devo rapidamente acrescentar que eu também sou... a grande gramática e a gramática são importantes. Mas se você quer escrever ensaios que inspiram mensagens que forjam conexões mais明antes e e-mails que fazem o trabalho feito, você precisa pensar mais do que só gramática e a gramática. Essa... ...ocupada na questão da única história. Alguns anos atrás eu visitei o México saindo dos Estados Unidos. O clima político lá naquela época era tenso e havia debates sobre imigração. E como frequentemente acontece na América, imigração tornou-se sinônimo de mexicanos. Havia histórias infindáveis de mexicanos como pessoas que estavam espoliando o sistema de saúde, passando-as escondidas escondidas pela fronteira, sendo presos, esse tipo de coisa. Eu lembro de andar no meu primeiro dia em Guadalajara, vendo as pessoas indo trabalhar, enrolando tortilhas no mercado, fumando, rindo. Eu lembro que meu primeiro sentimento foi de surpresa e então fiquei oprimida pela vergonha. Eu percebi que havia estado tão imersa na cobertura da mídia sobre os mexicanos que eles haviam se tornado uma coisa em minha mente, o imigrante e abjeto. Eu tinha assimilado uma única história sobre os mexicanos e não podia estar mais envergonhada de mim mesma. Então é assim que se cria uma única história. Mostre um povo como uma coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e será o que eles se tornarão. É impossível falar sobre única história sem falar sobre poder. Há uma palavra da tribo Igbo que eu lembro sempre que penso sobre as estruturas do poder do mundo e a palavra é incalhe. É um substantivo que livremente se traduz ser maior do que o outro. Como nossos mundos econômico e político, histórias também são definidas pelo princípio do incalhe. Como são contadas, quem as conta, quando contam e quantas histórias são contadas. Tudo realmente depende do poder. Poder é a habilidade de não só contar a história de uma outra pessoa, mas de fazer a história definitiva daquela pessoa. O poeta palestino Moïd Barghout escreve que se você quer destituir uma pessoa, o jeito mais simples é contar sua história e começar com em segundo lugar. Comece uma história com as flechas dos nativos americanos e não com a chegada dos britânicos e você tem uma história totalmente diferente. Comece a história com o fracasso do Estado africano e não com a criação colonial do Estado africano e você tem uma história totalmente diferente. Recentemente, palestrei numa universidade onde um estudante me disse que era uma vergonha que homens nigerianos fossem agressores físicos como a personagem do pai do meu romance. respondi que havia terminado de ler um romance chamado Psicopata Americano e que era uma grande pena que jovens americanos fossem assassinos em série. É... Não. É... É óbvio que eu disse isso num leve ataque de irritação. Mas só que... Nunca havia me ocorrido pensar que só porque eu havia lido um romance no qual uma personagem era um assassino em série que isso representava de alguma forma todos os americanos. E agora isso não é porque eu sou uma pessoa melhor do que aquele estudante. Mas devido ao poder cultural e econômico da América eu tinha muitas histórias sobre a América. Eu havia lido Tyler, Updike, Steinbeck e Gateskill. Eu não tinha uma única história sobre a América. Quando eu soube alguns anos atrás que escritores deveriam ter tido infâncias realmente infelizes para ter sucesso eu comecei a pensar sobre como eu poderia inventar coisas horríveis que meus pais teriam feito comigo. Mas a verdade é que eu tive uma infância muito feliz cheia de risos e amor em uma família muito unida. Mas também tive a voz que morreram em campos de refugiados. Meu primo, Poli, morreu porque não teve assistência médica adequada. Um dos meus amigos mais próximos, Ocoloma, morreu num acidente aéreo porque nossos caminhões de bombeiros não tinham água. Eu cresci sob governos militares repressivos que desvalorizavam a educação então por vezes meus pais não recebiam seus salários. E então ainda criança eu via a geleia desaparecer do café da manhã, depois a margarina desapareceu, depois o pão tornou-se muito caro, depois o leite ficou racionado. E acima de tudo um tipo de medo político normalizado invadiu nossas vidas. Todas essas histórias fazem quem eu sou, mas insistir somente nessas histórias negativas é superficializar minha experiência e negligenciar as muitas outras histórias que me formaram. A única história cria estereótipos e o problema com estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história retornar-se a única história. Claro que a África é um continente repleto de catástrofes, há as enormes como as terríveis violações no Congo e há as depressivas como o fato de 5 mil pessoas candidatarem-se a uma vaga de emprego na Nigéria. Mas há outras histórias que não são sobre catástrofes e é muito importante, é igualmente importante falar sobre elas. Eu sempre achei que era impossível me relacionar adequadamente com um lugar ou uma pessoa sem me relacionar com todas as histórias daquele lugar ou pessoa. A consequência de uma única história é essa, ela rouba das pessoas sua dignidade, faz o reconhecimento de nossa humanidade compartilhada difícil, enfatiza como somos diferentes em vez de como somos semelhantes. E se antes da minha viagem ao México eu tivesse acompanhado os debates sobre imigração de ambos os lados, dos Estados Unidos e do México? E se minha mãe tivesse contado que a família de Fidei era pobre e trabalhadora? E se tivéssemos uma rede televisiva africana que transmitisse diversas histórias africanas para todo o mundo? O que um escritor nigeriano Tinua Tibé chama um equilíbrio de histórias? E se minha colega de quarto soubesse do meu editor nigeriano Mukita Abakare um homem notável que deixou seu trabalho em um banco para seguir seu sonho e começar uma editora. A sabedoria popular era que nigerianos não gostam de literatura. Ele discordava. Ele sentiu que pessoas que podiam ler leriam se a literatura se tornasse acessível e disponível para eles. Logo após ele publicar meu primeiro romance eu fui a uma estação de TV em Lagos para uma entrevista e uma mulher que trabalhava lá como mensageira veio a mim e disse eu realmente gostei do seu romance mas não gostei do final. Agora você tem que escrever uma sequência e é isso que vai acontecer. E continuou a dizer o que escrever na sequência. Eu não estava apenas encantada eu estava comovida. Ali estava uma mulher parte das massas comuns de nigerianos que não se supunham ser leitores. Ela não tinha só lido o livro mas ela havia se apossado dele e sentia-se no direito de me dizer o que escrever na sequência. E se minha colega de quarto soubesse de minha amiga Fumi Onda uma mulher destemida que apresenta um show de TV em Lagos e que está determinada a contar as histórias que nós preferimos esquecer. E se minha colega de quarto soubesse sobre a cirurgia cardíaca que foi realizada no hospital de Lagos na semana passada. E se minha colega de quarto soubesse sobre a música nigeriana contemporânea pessoas talentosas cantando em inglês Pidgin, Igbo, Yorubá e Ijo misturando influências de Jay-Z a Fela de Bob Marley a seus avós. E se minha colega de quarto soubesse sobre a advogada que recentemente foi ao tribunal na Nigéria para desafiar uma lei ridícula que exigia que as mulheres tivessem o consentimento de seus maridos antes de renovarem seus passaportes. E se minha colega de quarto soubesse sobre Nollywood cheia de pessoas inovadoras fazendo filmes apesar de grandes questões técnicas filmes tão populares que são realmente os melhores exemplos de que nigerianos consomem o que produzem. E se minha colega de quarto soubesse da minha trançadora de cabelos que acabou de começar seu próprio negócio de extensões de cabelos ou sobre os milhões de outros nigerianos que começam negócios e às vezes fracassam mas continuam a fomentar a ambição. Toda vez que estou em casa sou confrontada com as fontes comuns de irritação da maioria dos nigerianos nossa infraestrutura fracassada nosso governo falho mas também pela incrível resistência do povo que prospera apesar do governo ao invés de devido a ele. Eu ensino em workshops escrita em lagos todo verão e é extraordinário para mim ver quantas pessoas se inscrevem quantas pessoas estão ansiosas por escrever por contar histórias. Meu editor nigeriano e eu começamos uma ONG chamada Farafina Trust e temos grandes sonhos de construir bibliotecas e recuperar bibliotecas que já existem e fornecer livros para escolas estaduais que não tem nada em suas bibliotecas e também organizar muitos e muitos workshops de leitura e escrita para as pessoas que estão ansiosas para contar nossas histórias. Histórias importam muitas histórias importam histórias têm sido usadas para expropriar e tornar maligno mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida. A escritura americana Alice Walker escreveu isso sobre seus parentes do sul que haviam se mudado para o norte. Ela os apresentou a um livro sobre a vida sulista que eles tinham deixado para trás. Eles sentaram-se em volta e enxergaram a si mesmos ao me ouvir ler o livro e um tipo de paraíso foi reconquistado. Eu gostaria de finalizar com esse pensamento. Quando rejeitamos uma única história quando percebemos que nunca há apenas uma história sobre algum lugar reconquistamos um tipo de paraíso. Obrigada. Obrigada. Então, pessoal, muito importante esse vídeo. Ela traz ali toda uma discussão sobre essa questão do único olhar, de um olhar estereotipado, de uma única história, de você, muitas vezes, não ter a divulgação e a valorização da multiplicidade de olhares, de culturas e que acaba, de certo modo, criando essa ideia muito extremista, racista, uma visão muito eurocêntrica, sem valorizar essa multiplicidade de saberes. Está bem? Então, agora, nós vamos retomar o nosso PPT. Então, as nossas questões norteadoras, depois dessa sensibilização, que vem trazendo esse debate sobre a história única, sobre essa colonização do pensamento, do conhecimento. Então, vamos refletir um pouquinho e eu gostaria que vocês colocassem aí as suas impressões no chat para a gente começar e fazer algum debate sobre isso. E estarmos pensando também se essas questões vão sendo respondidas no decorrer da nossa pauta. De que modo a adoção de políticas educacionais influencia a nossa reflexão acadêmica e a nossa prática cotidiana? Será que as políticas educacionais, a aprovação de leis, de diretrizes, elas influenciam esse nosso pensar e o nosso fazer cotidiano? O que a gente tem aprendido a partir dessas reflexões, dessas divulgações sobre a importância de repensar a educação a partir das relações étnico-raciais? O que fazemos e o que ainda precisamos fazer para que as universidades e também as escolas cumpram o seu papel? Como estão as escolas brasileiras no que tange a execução dessas políticas? Será que efetivamente a gente coloca em prática a questão da educação, da história afro-brasileira e africana, a cultura? Será que a gente realmente está trabalhando de uma maneira efetiva a educação para as relações étnico-raciais? Ou nós estamos presos a aquelas datas comemorativas que muitas vezes são importantes mas se diluem no contexto? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. E também, qual o papel dos intelectuais, das intelectuais negras nesse processo? Como valorizar e oportunizar para que esses intelectuais tenham espaço para divulgação das suas obras, do seu conhecimento e que isso chegue tanto à universidade quanto a nós, educadores, para que nós possamos, então, trabalhar e replicar esses saberes com os nossos alunos. Então, para buscar as respostas para essas questões, nós precisamos realmente reconhecer o quanto a nossa formação foi desficitária, eu falo isso inclusive pela minha, muito machista, sexista, colonizada, então, a gente tem que realmente abrir o nosso olhar e buscar realmente uma atualização dessa formação, uma reflexão sobre essa formação que nós tivemos. Reconhecer que todo conhecimento ele é posicionado, então, a gente vai ver isso mais adiante, todo conhecimento, toda produção acadêmica, ela tem, né, as suas propriedades e elas não são neutras, né, elas têm aí as suas tendências. Reconhecer que toda produção de conhecimento é realizada conforme um contexto, então, a gente tem que perceber que toda produção, né, de conhecimento, produção acadêmica, ela está imbuída, né, de um contexto e que vai influenciar, né, essa produção. E segundo, né, a professora Ângela Figueiredo, né, da Universidade Federal da Bahia, existe uma preocupação com a possibilidade de criarmos um Brasil racializado, as pessoas têm muito medo, né, de que ao discutirmos as questões raciais, que o Brasil se torne um país racializado, né, como é no caso dos Estados Unidos, destruindo, né, assim, aquela tão famosa ideia, né, que até os anos 90, né, predominou da democracia racial, né, então, esse discurso, né, da mestiçagem, né, que tanto se valorizou através da obra, né, do historiador, né, dos sociólogos Gilberto Freire, então, daí essa resistência para a implementação de políticas realmente de inclusão, como as cotas raciais, né, que são tão caras, né, e precisam realmente serem efetivadas, bem como a narrativa, né, da produção acadêmica que permanece com um olhar mais inclusivo, né, um olhar ainda que precisa ser descolonizado, né, porque nós temos dentro da universidade, dentro das formações, realmente ainda uma predominância, né, da filosofia, do conhecimento estritamente ocidentalizado. E as discussões, né, acadêmicas sobre a questão racial, elas não são, assim, tão antigas, não, gente, nós vamos pegar aí de uma faixa de tempo, a partir aí dos anos 70, quando nós temos aí o Florestan Fernandes, falando um pouco sobre a questão da desigualdade racial no Brasil, como risquício, né, do nosso passado escravista, né, e que as relações de trabalho capitalistas, né, elas tenderiam, né, essas questões raciais a desaparecer. Então, é algo bastante questionável, né, também. Em 1979, o Carlos Hasselbalg, ele vai argumentar que o racismo e a discriminação, elas resultavam, né, da competição existente dentro do capitalismo, né, e que o sistema capitalista, ele vai realmente aí, é, tá colocando, né, o seu dedo na ferida e acirrando, inclusive, a discriminação racial e o racismo, né, num contexto moderno, num contexto desse capitalismo aí, totalmente, é, implacável. nos anos 80, a gente vai ter aí um início, né, de um espaço para a produção acadêmica negra, né, falando sobre as desigualdades raciais, falando um pouquinho sobre a necessidade da implementação do sistema de cotas, né, nas universidades públicas brasileiras, e em 1993, 98 e nos anos 2000, o Aníbal Quijano, ele vai trazer ali um estudo onde ele considera que o racismo e a construção das categorias raciais começam, né, lá com a divisão internacional do trabalho, né, desse mundo capitalista europeu, desse modo de vida patriarcal moderno, que vai vigorar aí a partir do século XV, né, com, né, a colonização, o início da colonização da América. Só que quando a gente para para pensar e analisar sobre quando que realmente, né, se reconhece a necessidade de se discutir, de se falar, de realmente colocar o dedo na ferida sobre a desigualdade racial, né, e o racismo. É a partir aí, então, né, dos anos 90, dentro do governo do Fernando Henrique Cardoso, onde se admite oficialmente, né, a existência do preconceito e da discriminação racial na nossa sociedade. Vem aí quebrando, né, aquela ideia, né, da democracia racial, né, de que realmente o país é miscigenado e que isso não era problema, e aí a gente passa a ter uma discussão com o viés político, né, então, inicia essa discussão realmente de uma maneira um pouco mais forte na academia a partir dos anos 70, mas é a partir dos anos 90 que a gente realmente tem o reconhecimento oficial deste problema, né, que deve, então, ser estudado e que deve ser superado. E os pontos a se considerar? A gente tem que ter em mente que quando nós falamos, né, da desigualdade racial e do racismo na sociedade brasileira, existem diversas formas de interpretação, gente, não é algo único. Então, a gente tem realmente aí vários intelectuais, nós temos aí o posicionamento dos movimentos, né, de resistência negra, e aí a gente tem que pensar que o racismo não é um fenômeno moderno, ele existiu desde toda a implementação aí do sistema colonial latino-americano, né, e também de uma maneira como um todo. E aí a gente tem que pensar na necessidade de se estabelecer desde já uma ruptura, né, entre o racismo contemporâneo e aquelas teorias, né, raciais ocidentais lá do século XIX, o darwinismo social, onde a gente vai começar a pensar em como superar essa questão dessa crença de diferença biológica. Por quê? A gente tem aí os estudos, né, mais modernos que vão colocar em xeque, né, essa ideia, né, de crença nessa diferença biológica, nesse darwinismo, né, social, onde a gente percebe que isso, de uma maneira progressiva, ele foi meio que se transformando no racismo, né, cultural que nós temos hoje, mais conhecido como a xenofobia. Então a gente percebe que o racismo biológico e o racismo cultural, eles coexistem e que dependendo do contexto, né, histórico-colonial, um prevalece sobre o outro. No caso do Brasil, a gente tem a coexistência dos dois, né, infelizmente a gente tem aí realmente tanto o racismo biológico quanto o racismo cultural. E isso não se não se aplica apenas aos população afro-brasileira, afrodescendente. A gente vê isso muito forte também em relação aos indígenas, aos ciganos, nós vemos isso em relação aos imigrantes. Então, esse racismo cultural, ele tem, inclusive, aparecido mais devido a esse contexto mundial que a gente está vendo, da crise da globalização, dos conflitos, né, regionais, esse grande contingente de imigrantes, de refugiados que o nosso país tem recebido nos últimos anos. Então a gente percebe, né, que esses racismos estão coexistindo de uma maneira muito forte, infelizmente. E aí a gente tem que pensar se os estudos genéticos, né, inclusive desenvolvidos aqui no nosso país, mostram, né, que nós todos somos mestiços, independente da tonalidade da pele, e que nós somos quase todos os brasileiros afrodescendentes, não faz sentido, né, se insistir nessa ideia, né, de superioridade racial, né, se embasar nessas questões de superioridade, uma vez que o nosso, na nossa população, ela é uma população que tem toda uma ascendência, que tem que realmente se reconhecer, né, enquanto afrodescendente, e que tem que realmente passar a valorizar a sua cultura, o seu conhecimento, os seus saberes, e para isso tem que ter espaço para se expressar, para mostrar, né, para as outras, os outros grupos, a todo o valor, né, da sua produção intelectual, né, da sua forma de viver, de se expressar, e de ter a sua cultura. E aí a gente vai para um tópico, né, que é a questão das relações raciais versus as hierarquias raciais que se formaram. Então, a gente tem aí uma preocupação com as questões de natureza racial, sendo o foco de estudo de vários intelectuais e da própria Escola Livre de Sociologia e Política desde 1933, né, lá na França. E aí a gente sempre teve aí uma questão, né, sobre as discussões sobre o futuro da nação brasileira, devido todo o histórico da escravidão, né, o grande número de afrodescendentes. Então, aí o que que vai ter? Aquela discussão sobre o processo, né, de branquitude, aquele processo de clareamento, de embranquecimento da população. Aí a gente já pega desde o histórico lá das teorias, né, racistas do Conde de Gobinó, que acabaram, inclusive, influenciando de uma forma bem efetiva, né, Dom Pedro II, nós já temos aí alguns estudos sobre isso. E aí a gente tem aquela ideia, né, que a única saída, né, que os intelectuais do século XIX, do início do século XX viam, era a questão realmente da mestiçagem, né, do clareamento progressivo da população brasileira, desse processo de branquitude, onde, de geração em geração, ia se eliminando, né, a população negra, ia se apagando, e esse apagamento da sociedade negra não se dava apenas na questão da tonalidade da pele, do fenótipo, era uma preocupação se apagar a população negra e a sua cultura, os seus saberes, da história, dos livros didáticos, né, da mídia. Então, havia esse plano, né, de dominação, havia esse plano político onde se queria anular, né, todos aqueles que não correspondessem a esse modelo ocidental, eurocêntrico, estereotipado, né, do brasileiro do futuro. Então, quando a gente começa a questionar, né, a obra do Gilberto Freire, né, que tem essa valorização imensa sobre a questão da mestiçagem, né, da mistura racial e cultural, nós vamos realmente questionar esse mito da democracia racial brasileira, né, que foi um paradigma aí interpretativo que vigorou até o início dos anos 90, quando a gente tem realmente lá nos anos 90, dentro do governo ali do Fernando Henrique Cardoso, é vislumbrado que o racismo e que o preconceito, né, ele era realmente um problema a ser debatido, inclusive pelas políticas públicas. Nós temos outros intelectuais, o Donald Pearson, né, lá da Escola de Sociologia de Chicago, ele, inclusive, chegou a defender a ideia de que não existia preconceito racial, né, que o preconceito que existia no Brasil não era de raça, não era um preconceito racial, mas de classe social, né, então ele traz essa questão da riqueza e da pobreza na obra dele como sendo um fator realmente de hierarquização e de exclusão e não a questão da raça. Outros aspectos importantes, né, que vão estar trazendo aí a discussão esses intelectuais é realmente um apagamento, né, um esvaziamento e uma desqualificação que a academia, né, fazia em relação aos pensadores, aos pesquisadores negros, então era uma forma de desqualificar a produção intelectual dos negros, de desvalorizar, falando assim, olha, vocês chegaram à universidade, mas não foi porque vocês têm realmente a qualificação ou a competência, né, é pelo esforço, então vocês percebam que esse processo de branquitude e esse processo de esvaziamento e de apagar o conhecimento dos negros, ele era realmente um plano político, né, e cultural muito bem elaborado pelas elites, né, intelectuais brancas, então você vê realmente, né, que muitos intelectuais e muitas produções não acabavam sendo realmente patrocinadas, divulgadas, né, porque havia todo esse olhar colonizado, todo esse olhar de que aquilo que não é do padrão da academia da cultura ocidental, branca, eurocêntrica, era colocado de lado, era colocado de uma maneira subalterna, então, vocês percebam, até a Ângela Figueiredo, ela fala, né, com este olhar colonizado, pesquisadores negros eram convencidos de que a vida acadêmica era um funil e os mesmos deveriam estar felizes por serem tão esforçados a ponto de terem vencido, então vocês percebam, como ela diz ali, o termo esforçado e colocando, olha, vocês não são tão inteligentes, vocês são esforçados, então imagina esse pensamento replicado aos nossos estudantes da educação básica, é como se você colocasse um rótulo de incapaz, então a gente tem realmente que superar, que trazer realmente exemplos dos grandes pensadores, né, dos intelectuais negros, para que os nossos alunos, eles conheçam, né, essas produções, que eles se identifiquem, que eles se espelhem como possibilidade, né, de carreira, de pensar, né, para além da escola, né, então é importante que os nossos alunos, eles tenham acesso a esse conhecimento, essas obras, mas para isso nós também enquanto professores precisamos fazer esse movimento, porque a gente não pode ensinar aquilo que a gente não conhece, então é importante a gente repensar a nossa formação e a nossa prática para que o nosso olhar também seja descolonizado, para que o nosso conhecimento e a nossa formação passe realmente por essa quebra de paradigma. E quando a gente vai falar também, né, da colonialidade, do poder, das políticas descoloniais, do conhecimento, a gente chega na questão, né, da estrutura social brasileira. Então, desde de sempre, né, as elites sempre procuraram, né, colocar a população negra sempre numa posição, aí, de inferioridade. E aí, o Aníbal Tiquijano, ele fala, né, que excetuando-se o Haiti, todas as independências, né, coloniais, elas sempre procuraram replicar aquela estrutura, aquela pirâmide social colonial. Então, é sempre colocando a ideia de que a América, ela nunca descolonizou, né, a hierarquia étnico-racial. Sempre se teve um projeto da elite de fazer com que essa desigualdade racial e social permanecesse, para que eles se pudessem manter ali no poder. E ainda, né, se a gente parar, né, para analisar, que mesmo alguns estados sendo independente, né, de impérios europeus, essas relações raciais, né, e de classe no interior do seu território permaneceram, e a gente vê isso muito claro no Brasil, né. Então, sempre a população negra sendo colocada naquela posição mais baixa, explorada da sociedade. Só que aí a gente faz um gancho com a fala, né, da Chimamanda, porque se a gente só ensinar e só mostrar isso para o nosso aluno, ele vai ter também uma visão única da sua história. Então, a gente tem que mostrar, a gente tem que trazer dados, a gente tem que realmente trazer autores e mostrar toda a complexidade dessa história, né, para além, né, é importante, lógico, entender toda a questão da exploração, da escravidão, mas mostrar os movimentos de resistência, mostrar a produção intelectual e cultural de uma maneira valorizada, né, para que o nosso aluno comece também a formar esse olhar descolonizado, né, que ressignifique a sua história, né, e a sua visão de mundo. Então, uma coisa importante, né, que nós vemos que mesmo com o Brasil, né, independente, nós não tivemos ali um movimento de descolonização, a gente tem ali realmente a elite branca se mantendo no poder e colocando de maneira segregada, marginalizada, os diferentes, né, os que eles viam como inferiores. E aí a gente tem toda essa questão, né, da marginalização, segregação, isso vai perpassar inclusive pelo espaço escolar. E aí quando a gente fala, né, desse projeto elitista, nós vamos falar realmente de um projeto que foi elaborado para se ter a manutenção, né, de um racismo estrutural, e que quando a gente fala, né, das cotas e das políticas de compensação e de equilíbrio, é justamente para que a gente cumpra a nossa responsabilidade de realmente ter uma compensação, né, de nós termos ali realmente um movimento para fornecer igualdade e equidade para todos os povos, né, que sofreram com esse processo de marginalização e de escravidão e de segregação de direitos, né, o que venha realmente é a discutir a superação dessa epistemologia, né, eurocêntrica, geopolítica, e que o conhecimento, ele é o instrumento que vai nos dar munição para isso. Quando a gente fala, né, nessa epistemologia, né, que procurou realmente manter esses privilégios de raça, nós vamos falar muitas vezes que dentro da universidade, eu falo isso, eu estudei universidade pública, eu tive pouquíssimos colegas negros, eu tive pouquíssimos colegas, né, que realmente eram da escola pública e que eram afrodescendentes e que conseguiam chegar à universidade pública, gente, então, a gente percebe que não é só uma questão de desigualdade de classe, mas é uma desigualdade racial e essa desconexão, né, que a gente vai perceber ali entre a universidade e a escola pública, ela perpassa pelas questões raciais e também de classe econômica, né, é só a gente consultar aí os dados e perceber que a a minoria dos nossos estudantes negros e de classes mais baixas economicamente tem conseguido chegar à universidade, mesmo com a política de cotas, então, a gente tem que entender qual é esse movimento de educação básica que assegure a qualidade para que esse meu estudante tenha as condições de chegar à universidade, né, e que possa passar por um processo de ressignificação, inclusive, do conhecimento, onde o conhecimento da sua origem, o conhecimento acadêmico, né, dos intelectuais negros, seja ali valorizado e que ele se reconheça, né, e que também seja multiplicado junto aos alunos de todas as etnias, para que a gente tenha essa ideia, né, realmente da educação integral e cidadã ampliada. outra coisa importante, né, o Santiago Castro Gomes, lá em 2003, ele falou da epistemologia do ponto zero, então ele fala ali na obra dele que as filosofias eurocêntricas, elas colocam como se toda cultura mundial, ela nasce da cultura europeia, então é como se tudo que fosse para além da cultura europeia fosse desqualificada, então era aquela ideia, né, de realmente colocar ali o neutro e o universal, e que não é, a gente sabe que toda produção científica, ela tem um contexto e ela tem ali as suas influências. Quando a gente fala da colonialidade do poder, e isso no vídeo da Shima Manda ela também cita, nós temos que pensar que sempre existiu lá um esforço para a negação do racismo, né, como se o racismo ele não existisse no espaço acadêmico e escolar. Então, há sempre aquela questão, né, se a gente pensar nos dados, né, desde as pesquisas do Florestan Fernandes, né, quando fala lá da questão do, que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito, isso é muito claro, se a gente pegar os dados, como está na pesquisa, né, ela realizada na USP em 98 pela Lilian, em 88 pela Lilian Schwartz, ela vai colocar ali, ó, nos dados, 97% dos entrevistados, isso lá em 88, tá, gente, afirmam não ter preconceito, mas 98 afirmam que conhece alguém que tem preconceito, então, vocês percebam que são dados que não batem, por quê? Se eu não tenho preconceito, mas eu conheço outro que tem, esse preconceito não surge do nada, né, então, o brasileiro, ele tem aquela ideia de que o racista, o preconceito é do outro, né, então, a gente tem que parar para refletir sobre as nossas falas, sobre as nossas práticas, e perceber que esse racismo, ele também foi ensinado historicamente, né, através, até mesmo, se a gente parar para pensar, dessa omissão, desse processo de ocultar, né, o conhecimento e a intelectualidade negra, né, então, qual foi a conclusão que essa pesquisa realizada lá chegou? Que todo brasileiro, ele se acha uma ilha de democracia, né, que os racistas, os preconceituosos são sempre os outros, então, isso é importante para a gente começar a repensar em nós. Será que a gente realmente está realmente tendo ali uma transformação do nosso olhar ou a gente continua reproduzindo essas práticas racistas e discriminatórias? E quando a gente fala do espaço, né, escolar, né, e acadêmico, muitas vezes, até uma negação, né, se coloca esse processo de branquitude, de negação da discriminação, gente, isso é terrível, porque quando você conversa com as pessoas sobre discriminação e preconceito no nosso país, olha só os dados, eles não acreditam que isso afete profundamente a vida de quem é discriminado, como que isso não vai afetar, gente, se a pessoa sofre preconceito, se ela é vítima de racismo, como que isso não influencia a sua vida? influencia sim e muito, né, e ele vai realmente comprometer o desempenho da pessoa, porque você tem toda a questão das competências socioemocionais, a pessoa que vai sofrer vítima de racismo, de bullying, ela tem essas competências afetadas, né, a gente vai falar mais disso em outros outros ATPCs, né, então são mitos de que o racismo não compromete o rendimento escolar, né, que isso não influencia na vida da pessoa e a gente sabe, né, que o racismo é real, não é algo abstrato, é real, as pessoas são vítimas e vivem isso no seu dia a dia, no seu cotidiano e sofrem as consequências disso, né, é só a gente parar para pensar nos números, né, das pessoas contaminadas e das mortes por covid no nosso país, a maioria das pessoas que estão sofrendo e que pegar os dados sobre mortalidade, sobre a letalidade, quem que está mais vulnerável? A população negra, a população afrodescendente, as pessoas que estão na base da pirâmide social, que estão aí em situação de maior vulnerabilidade, isso a gente tem que ter clareza. Outra coisa importante é que o racismo institucional, ele existe, gente, isso é fato, seja no espaço universitário, né, seja nos órgãos públicos, a gente percebe que isso existe e que tem todo o movimento aí cotidiano de desqualificação, de desestímulo, né, a trajetória dos acadêmicos negros, inclusive, mais para frente, eu vou citar uma roda de conversa que foi realizada, né, com participação de professores, né, da escola João Ricardo Borges, de uma aluna, e vocês vão perceber, né, se vocês tiverem oportunidade de assistir, né, ao vídeo, que realmente isso influencia de maneira, sobre maneira a vida das pessoas. E o racismo é real e as suas consequências também. desculpa, gente. E aí a gente vai pensar num contexto, né, de formação. Vocês já perceberam que raramente a gente estuda autores negros, né, nos cursos universitários? Gente, eu falo por experiência, né, que mesmo tem, eu tive dois, dois, isso, dois professores negros na minha primeira formação acadêmica e mesmo os trabalhos, o trabalho deles, a gente não tinha quase o acesso a autores negros. Mesmo os professores negros, eles não tinham, né, as obras de outros intelectuais negros para estarem trabalhando conosco. Então, havia essa ausência de bibliografias, né, de referências e é efetivo, né, a gente conhece muito pouco, né, o cotidiano dos alunos negros, de como que esse racismo se presentifica. Então, essa live que eu estou falando, que eu vou deixar o link mais no final da nossa apresentação, é muito importante que vocês vejam. Eu não pude colocar aqui porque ela é um pouco longa, o vídeo, mas eu espero que vocês assistam para ver realmente o depoimento da nossa aluna, né, que me emocionou bastante, gente, porque ela traz ali toda a complexidade e a vulnerabilidade e ao mesmo tempo um empoderamento para lutar contra, né, esses estereótipos sobre, contra o bullying racial, né, é bem importante que vocês assistam. Então, aqui, né, a gente vai lembrar que são poucos os professores, os docentes negros ainda nas universidades públicas, ainda a gente vê isso como um reflexo, né, desse racismo estrutural, dessa cultura racista. Quando a gente fala, né, do racismo na escola, o bullying racial, eu acho que é uma coisa que nos toca profundamente, né, eu trouxe aqui uma citação, né, do Antunes, do Zunio Antunes, que ele vai falar o que é realmente o bullying, né, e a gente vai pensar como que o bullying racial, ele se estrutura, né, nós vemos isso muitas vezes no cotidiano e aí a gente tem que parar pra pensar o que eu estou fazendo pra combater isso, pra acolher o meu aluno que é vítima de bullying e como que eu vou trabalhar isso pra superar, né, esses preconceitos. E agora a gente tá vivendo uma outra dinâmica, que inclusive é o bullying racial virtual, né, e aí a gente tem que pensar nesse contexto dos estudos remotos que é mais uma demanda que nós temos que trabalhar, né, que fazer um movimento de conscientização, um movimento aí de acolhimento dos nossos alunos. Então, o que que é o racismo, né, o que que vem a ser esse bullying racial? É um conjunto de comportamentos agressivos, físicos ou psicológicos, como chutar, empurrar, apelidar, discriminar e excluir, que ocorre entre colega sem motivação evidente. Às vezes pensamos, ah, é só uma brincadeira. Não, gente, não é brincadeira, né, na nossa época nos fizeram acreditar que o bullying era brincadeira, mas a gente sabe que muitos tem, muitos que são vítimas e que foram vítimas de bullying vão ter aí consequências desastrosas desses sentimentos, dessas práticas ao longo da vida. Então, sendo de um grupo de alunos ou de um aluno com mais força, vitimiza outro aluno que não consegue encontrar um modo eficiente para se defender. Ele se sente ali impotente, gente. Então, às vezes, não é nem que ele está achando que aquilo é brincadeira que não faz mal. Ele não sabe como se defender e o que, como agir. Então, tais comportamentos são usualmente voltados para grupos com características físicas, socioeconômicas, de etnia, de orientação sexual específicas. Vocês percebam que o bullying tem endereço certo, né? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as representações sociais no espaço escolar. Então, nós temos aí no espaço escolar efetivamente durante muito tempo essa ideia do mito da democracia racial, essa ideia sendo meio que não tivesse sido discutida como que se fosse perfumaria, mas não, gente. Existe, sim, esse mito da democracia racial. Nós temos aí as discriminações praticadas com base nas diferenças que ficam ocultas sobre essa pseudo-igualdade que não existe, né? Então, a gente tem que discutir isso, tem que trazer à tona. Outra coisa importante, um outro autor, o Muscovitch, em 78, ele fala, lá na obra dele, as representações se constituem para tornar o estranho, o ausente em nós que nos impressiona, familiar. Então, é a ideia da dessensibilização em relação ao racismo, ao preconceito, como que se isso não fosse algo que nos afetasse, mas afeta, sim, e afeta principalmente os mais vulneráveis que são as crianças e os nossos adolescentes. aí quando a gente fala, né, sobre a representação dos estudantes negros, quando a gente pensa, né, na citação do autor Ribeiro, lá em 2005, ele fala assim, que é um movimento de tornar essas crianças, esses jovens, frágeis, né, porque sempre se tem lá uma questão de inferiorizá-los enquanto grupos, desvalorizar sua cultura, a questão da tiração de sarro, mantê-los nos estatutos inferiores da hierarquia social. É aquela ideia de colocar para o estudante negro uma naturalidade desse racismo estrutural que não pode ser naturalizado, tem que ser debatida, tem que ser questionada, tem que ser pensada e superada. Em 2001, né, o Santos também ele fala, né, a questão da estética, né, então você tem a questão de serem esteticamente invisíveis, porque o padrão de beleza que se desenvolveu no mundo ocidental exclui o diferente, exclui aquilo que não é o certo naquele padrão, né, mercantilizado. Então, aí a gente vê realmente que muitas vezes os nossos estudantes, eles acabam, né, numa situação de negação das suas próprias qualidades. É intelectualmente frágil, inferiorizados esteticamente ou de caráter duvidoso. E a gente tem que combater tudo isso. Então, a gente tem que pensar quais são os movimentos de afirmação dessa identidade, dessa valorização do meu jovem, né, do meu jovem estudante negro. Como que eu posso abrir caminhos e oportunidades de protagonismo para que nós tenhamos ali pessoas mais confiantes, né, que percebam o seu valor e que mostrem, né, para a sociedade toda essa questão da sua autoestima e da valorização, né, da sua cultura, do seu modo de ser e agir. E que a gente sabe que não é algo também homogêneo, né, nós temos diferentes juventudes. E ainda, o Moscovitch, ele fala, né, que o racismo é o caso extremo em que cada pessoa é julgada, percebida, vivida como representante de uma sequência de outras pessoas ou de uma coletividade. Essa violência é o bullying, né, e a violência racista, como o Souza aponta, ela submete o sujeito negro a uma situação de desumanidade, né, é aquela questão, né, de você desumanizar, de você naturalizar a diferença, né, no sentido de preconceito, né, de você apagar, né, o sujeito negro da história, da sociedade. Então, a gente vai vendo que essa opressão, ela é ali imbuída dentro desse racismo estrutural que a nossa sociedade ainda, né, tem que lutar bastante. E também um outro autor, o Munanga, lá em 2004, ele fala sobre o racismo brasileiro, né, isso aqui é bem importante, eu vou ler na integralidade. O racismo brasileiro, na sua estratégia, age sem demonstrar a sua rigidez. Não aparece à luz, é ambíguo, meloso, pegajoso, mas altamente eficiente em seus objetivos. Essa ideologia é difundida no tecido social como um todo e influencia o comportamento de todos e de todas as camadas sociais, até e até mesmo as próprias vítimas da discriminação racial. é o que a gente para para pensar na fala, né, da autora que a gente viu no vídeo. Se a gente parar para analisar, vocês percebam que o que ela tinha de acesso à literatura era literatura branca, europeia, né, ocidental, então ela não se reconhecia ali, ela queria ser como o outro. Então, vocês percebam que essa questão da naturalização da discriminação desse racismo estrutural. E se a gente pegar ali uma situação do Pierre Boudier, ele também fala, né, que a escola, ela é um recorte da sociedade, então se a gente não trabalhar, né, a superação desses preconceitos, dessa naturalização da desigualdade, do racismo, quando o nosso aluno, ele vai para a sociedade mais ampla, né, para além dos mudos da escola, ele vai acabar reproduzindo. Então, a gente tem que ter essa preocupação, né, em realmente fazer com que a nossa escola seja realmente inclusiva, democrática, cidadã, e que ela realmente trabalhe, né, com a sua importância devida à educação para as relações étnico-raciais. Também nós temos aí uma outra citação, né, que a nossa ação é do Store, ele vai falar, né, que a ação pedagógica institucionalizada da escola, ela reproduz a cultura dominante, então a gente tem que repensar a nossa prática pedagógica para que essa formação social não reproduza os preconceitos e as desigualdades. Em suma, né, nota-se que a escola apresenta inúmeras demandas, imaginem isso de uma maneira muito ampliada ainda nesse momento que nós vivemos de estudos remotos, com toda a questão do engajamento, com todas as dificuldades que os nossos estudantes, né, que sofrem diariamente com esse racismo estrutural, que estão aí principalmente no ensino médio, muitos não conseguem acompanhar as aulas nos estudos remotos, tiveram suas jornadas de trabalho ampliadas ou precisaram ir para o mercado de trabalho por conta do desemprego dos mais velhos, e aí a gente tem que pensar como que esse estudante ele pode realmente voltar para a escola, mas uma escola que realmente o represente, que seja significativa a aprendizagem e que esse projeto educativo, né, as nossas aulas, o nosso projeto político-pedagógico da escola contemple essa educação inclusiva, essa educação que representa a diversidade dos nossos alunos. E aí a gente fala um pouquinho sobre o currículo, né, desde da versão, né, de 2009, que é aquele currículo oficial, que ainda está vigente para o ensino médio, que a gente sempre está lembrando, né, a implementação do novo currículo é a partir da primeira série no ano que vem, então, segunda série, terceira série ainda vigente, né, tanto o currículo oficial quanto as matrizes de habilidades, né, aquelas brochurinhas que a gente já conhece bem. Então, desde 2009, tem a citação lá no nosso currículo, né, sobre o Mark Block da Escola dos Análises, falando que não existe neutralidade no conhecimento, né, e na história principalmente, sempre a gente tem que pensar a história de uma maneira crítica, né, em relação aos seus valores, pensar que realmente a gente tem que superar essa visão de história e de mundo maniqueísta. E também é importante que nada seja ocultado, que a gente sempre traga, né, as discussões sobre a violência, a escravidão, a inquisição, o nazismo, nada tem que ser ocultado, a gente tem que deixar vivo tudo na memória para que a gente extraia os aprendizagens e supere, né, porque senão a história ela tende, né, a ser cíclica e se repetir, então a gente tem que pensar em como discutir, como relembrar e como superar, né, todas essas atrocidades. quando a gente fala do currículo paulista, né, agora no contexto dos anos finais, também, né, lá atrás a citação na página 205, na parte de história, falando realmente, né, que nós temos que tratar, né, do papel das mulheres, das minorias, dos grupos marginalizados da história, e que todos têm grandes contribuições socioculturais, né, que todos têm que ser, todos têm que ser estudados, tratados com o devido valor, reconhecendo as diferenças, valorizando a convivência respeitosa, para que a gente possa realmente superar as desigualdades. Aqui, gente, eu trouxe as competências gerais que vão apoiar o nosso trabalho para a educação das relações étnico-raciais em geografia. nós temos a competência 3, 5, 6 e 7, vai ficar aqui no material, para que vocês possam depois consultar, então, realmente, é pensar na questão do senso crítico, do pensamento geográfico, né, do raciocínio geográfico, através do trabalho com os dados, com as estatísticas, até que a gente interrogue esses números e que possa fazer um debate, né, para que realmente promova ali uma consciência de respeito, superando preconceitos de qualquer natureza. E também, né, a 7, principalmente, olha, agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Então, a gente vai tratar ali dos princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. já no caso de história, as competências gerais que vão apoiar o nosso trabalho são a 4, a 5, a 6 e principalmente a 8 e a 9. Inclusive, quando a gente vai ali falar, né, da Lei 10.639, barra 2003, compreender a história e a cultura africana, afro-brasileira, imigrante, indígena, bem como as suas contribuições para o desenvolvimento social, cultural, econômico, científico, tecnológico e político e tratar com equidade das diferentes culturas. E a 9, também é balizada, né, pela Constituição Federal, né, pelo artigo 5º, compreender, identificar e respeitar as diversidades e os movimentos sociais, contribuindo para a formação de uma sociedade igualitária, empática, que preze pelos valores da convivência humana, e que garanta direitos. Também podemos pensar no trabalho com as competências gerais, né, interdisciplinares, aqui eu coloquei de artes, mas também a parte de língua portuguesa, né, a parte também de matemática, no caso de artes seriam as competências 1 e 3, aqui especificamente, que é dar, dar conta, né, das produções artísticas e culturais e principalmente, né, de reconhecer e respeitar, né, as distintas matrizes estéticas e culturais. Aqui, pessoal, eu trouxe algumas referências, porque quando eu falo pra vocês que a gente precisa buscar, né, o repensar da nossa formação, essa formação, ela tem que ser continuada, a gente tem que realmente pensar em fazer novas leituras, inclusive pra aqueles que já tiveram, né, esses autores, né, na sua formação, que são mais jovenzinhos, né, de carreira, fazer uma releitura, fazer realmente aí uma reflexão sobre a prática do chão da escola, o que eu vivo ali na escola com o meu aluno, que sofre, né, com as consequências desse racismo estrutural e do bullying, e como que eu posso fazer o contraponto entre, né, o conhecimento acadêmico e a minha prática pedagógica, pra que realmente esse aluno tenha os seus direitos de aprendizagem e a sua cidadania ali garantidos. Então, são vários, vários autores que vão embasar aqui a nossa formação de hoje e as próximas, né, que eu espero que se vocês tiverem oportunidade, estejam aí acessando, inclusive, links, que eu falei mais no início da nossa formação de hoje, foi realizada, né, em agosto, uma roda de conversa, né, com a participação do professor José Valber Ferreira Monteiro e da aluna Fantine Silva Andrade, ambos, né, da nossa escola aqui da DEA, João Ricardo Borges de Lima, foi uma roda de conversa ali, mediada, né, pela Laborarte, né, da Faculdade de Educação da Unicamp, que tratou ali de um tema, né, muito importante, pandemia, desigualdades e racismo. O que você tem a ver com isso, professor, professora? E aí vem dessa questão da gente fazer essa reflexão sobre a nossa formação, a nossa prática, como, como cidadão e como educador, e como que isso reflete na vida dos nossos alunos. aqui tem os links, tá, gente? Vocês podem, depois, pelo PPT, estar acessando. Foi dividido em duas partes dessa live, é um pouquinho extensa, mas eu recomendo que todos assistam, porque foi excelente e realmente vai aí abrir muito a nossa mente para essa discussão. Quero fazer também um agradecimento especial, né, ao PCMP de História, o Rodrigo Costa e Silva, lá da Diretoria de Ensino da Região de Assis. Foi um colaborador muito importante para a elaboração desse material, né, da nossa ATPC de hoje. Também reinterar aqui o agradecimento pela sugestão de pauta ao professor Rafael Lemos, do Irassema Crem, do professor Wagner Pereira, do Jardim Cruzeiro, e da professora coordenadora Fernanda, lá do Maria Helena Colônia. Todas as sugestões de pautas que vocês estão aí apresentando, né, para mim, eu estou vendo dentro desse cronograma das nossas ATPCs como que eu posso estar encaixando, né. Nós temos aí agora o foco nas nossas próximas formações, tanto da educação para as relações étnico-raciais, um desdobramento da nossa pauta de hoje. vamos trazer também mais informações sobre o processo de recuperação e aprofundamento, que é uma demanda da própria SEDUC para a gente trabalhar com vocês. E também estamos elaborando um material para uma formação para também atender a uma solicitação de pauta dos professores sobre as competências socioemocionais. Também eu espero que esse nosso primeiro encontro sobre o tema tenha aí ajudado a gente a repensar o nosso conhecimento, o nosso pensamento, a pensar nessa descolonização da nossa prática e que isso abra caminho para que a gente possa realmente pensar em como trabalhar de maneira efetiva e contínua, né, a educação para as relações étnico-raciais e também, né, atender ali a lei 10.639 barra 2003 para que a gente realmente traga de uma maneira mais concreta, né, mais real para o nosso aluno a história, né, e a cultura afro-brasileira e africana, né, para o contexto das nossas aulas. O link do nosso formulário da lista de presença é muito importante que vocês preencham. Por favor, com maior brevidade, se possível. Uma outra coisa importante é que nos outros formulários, quando vocês preencheram lá o nome, muitos professores acabaram colocando ou o meu nome ou o nome do seu professor coordenador. E, no caso, sempre identificar o seu nome, porque essas listas depois, elas vão ser enviadas lá para a Seduc, tá bem? Muito obrigada a todos pela participação, conto com vocês na nossa próxima TPC. É muito importante a gente realmente estar pensando, né, em como a nossa formação, ela influencia as nossas aulas e vai influenciar a vida desses nossos alunos. Então, a gente tem que pensar sempre em como que a gente pode melhorar, né, a nossa prática e realmente acolher e valorizar os nossos alunos. Tá bem? Fiquem com Deus, uma boa semana e até daqui 15 dias, né, porque semana que vem vocês terão apenas a pauta da escola e da EFAP. Muito obrigada. E aí Obrigado.